Projeto 300K, dia 5. Meus amigos, minhas amigas, deixa eu te falar que eu falhei na parte de dormir cedo. Acabei dormindo, acho que perto de 3 da manhã, fiquei distraído com entretenimentos e vídeos e até esse rolar, né, assim, Instagram esse estranho. Mas tá tudo bem. O relógio biológico me acordou às 7, alguma coisa da manhã, então tô com essa cara maravilhosa de sono, mas faz parte também do processo. E tentar dormir um pouquinho mais cedo hoje, aproveitar pra que a gente tenha a tal da energia que a gente tá falando. Mas não tá na hora do desânimo, porque temos uma missão a cumprir. Tô aqui pra decidir qual será o nicho do bloco que a gente vai criar. Tô aqui no Simrush, né, ferramentazinha do Simrush, e aqui eu já filtrei com o método, né, que a gente tem aqui, de volume acima de 100, dificuldade abaixo de 25. E temos aqui nesse sub-nicho, que é uma das possibilidades, 369 oportunidades de palavra-chave, com um total de quase 100 mil pesquisas mensais aqui. Eu tô bem inclinado a tomar decisão por esse nicho. Ainda tem, né, igual eu falei assim, são três nichos que eu tava, né, em mente. Esse aqui eu tô quase fechando ele, porque tem muito boas oportunidades de palavra-chave. E depois tem como a gente expandir um pouquinho mais pra alguns outros sub-nichos que vão também nos dar oportunidades legais. Igual a gente tá comentando, cada dia acaba que dá pra focar um pouquinho mais nesse início de um dos projetos, até que a gente estabeleça nossas metas diárias, né, que vão ser os hábitos que a gente vai realizar. Então, no caso do blog, por exemplo, vai ser publicar post, otimizar post, publicar web stories e por aí vai, pra gente avançar no blog. Na parte do vídeo, vai ser criar um vídeo. Na parte da coprodução, vai ser um pouco mais maleável, né, porque a gente vai estar em cada uma das etapas, mas sempre avançando um pouquinho, fazendo as análises, vendo, por exemplo, no caso, as respostas daquele formulário que a gente colocou e por aí vai. E hoje eu vou ter que tomar essa decisão do blog e já colocar no ar. A vantagem é que eu mesmo tenho uma empresa de hospedagem de sites, então colocar um site no ar é coisa simples, coisa que dá pra fazer em poucos minutos, na realidade. E aí, como já também tenho todo o template do próprio método, né, que eu ensino do curso e tudo mais, a formação, renda com blogs e ar, já tá tudo pronto, só pego ali o template, instalo, já pego essas palavras-chave, uso a ferramenta Blog Factory, que também é uma ferramenta que eu desenvolvi junto com outros sócios no ano passado, e aí já provavelmente daqui uns dois dias o blog já tá prontinho com todas as suas palavras-chave, com posts gerados, pelo menos uns 100 posts publicados nesse blog. Então é isso que eu vou organizar agora, já começar a colocar no ar, antes da gente iniciar nossas rotinas diárias de manutenção e crescimento desse blog, a gente tem que fazer esse setup inicial, assim como também vou ter que fazer, provavelmente amanhã, um setup inicial do YouTube e depois fazer um setup inicial, igual já comecei, né, no caso do curso online, como que eu tô como coprodutor. Então isso aí a gente vai um passo de cada vez avançando, mas no dia 5 desse projeto aqui eu acho que a gente já tá movimentando tudo no lado profissional que vai nos dar esperançosamente os resultados financeiros que a gente tá buscando. E eu vou tentar, né, todo vídeo assim, dar um pouquinho, não só dos bastidores, mas mostrar algumas dicas, né, daquilo que a gente tá fazendo agora, essa coisa do Samrush, né, pra gente encontrar oportunidade de palavra-chave, a gente joga uma palavra-chave ali, olha nas perguntas, olha quais perguntas são bacanas, que tem nesse parâmetro ali, né, dificuldade até 25, volume acima de 100, pra gente encontrar boas oportunidades que vão aumentar a probabilidade de sucesso desse post. Falei ontem um pouquinho também sobre co-produção, como é que funciona, então todo o vlog, vou tentar dar um pouquinho também de informação, de estratégia, de o que que eu tô usando, quais são as minhas referências, que assim você também tem um caminho que pode aproveitar e seguir por aí. Hoje já no trabalho normal, né, que é fazendo conteúdo pras redes sociais, no Instagram e tal, deu um pouco de contratempo, o próprio Instagram saiu um pouco do ar, e, né, assim, me deixou um pouco na dúvida do que que eu ia fazer, né, responder as caixinhas de perguntas e tudo mais, e essa semana também a gente tá começando uma turma da mentoria do curso, né, da Renda Blogs com IA, né, a gente tem a formação, que é simplesmente o curso, a gente tem a mentoria também, a gente tá começando uma turma agora. Então vai envolver um pouco mais de atenção, tá envolvendo já, né, um pouco mais de atenção e tempo, de dedicação, e é aquilo, né, se a gente tá colocando novos projetos, a gente tem que arrumar tempo pra eles, nem que seja, né, assim, depois do horário comercial e por aí vai, e dos nossos hábitos a gente não pode perdê-los também. Então tudo isso significa que a gente tem menos tempo ocioso. Então fazer o que eu fiz, por exemplo, no dia anterior, de ficar até três da manhã, rolando vídeo, vendo, né, videozinho e tudo mais, não é necessariamente o tipo de atitude que a gente quer. A gente tá no processo ainda, né, de retomar uma rotina de produtividade mais intensa, e pra isso a gente vai precisar não sempre trabalhar mais, né, não é sobre só trabalhar mais, mas é sobre a gente ser um pouco mais inteligente como que a gente utiliza o nosso tempo. Então, rolar feedzinho, feed, durante muito tempo, não é uma atitude bacana, não é um hábito bacana que a gente quer cultivar, não significa que a gente não pode ter isso em alguns momentos, ter isso em momentos estratégicos, ter isso em momentos pra realmente relaxar a cabeça, ou então fazer coisas pra relaxar a cabeça que são mais efetivas para relaxar a cabeça, né, então sair com alguma pessoa, ir pra um bar, fazer algum restaurante, ou então jogar algum joguinho que é mais interessante, estar envolvido com aquilo, ler algum livro e por aí vai, né, a gente tem que escolher quais são as atividades de lazer que a gente vai ter, também pra gente não ficar estressado, burnout e tudo mais. Afinal, né, se a gente quer fazer as coisas acontecerem, a gente precisa unir tudo isso, unir o trabalho, a gente tem que ainda ganhar dinheiro, com o que a gente já ganha dinheiro, a gente tem os novos projetos, a gente tem os hábitos diários, e ainda descansar, ter lazer, dormir bem, fazer exercício, né, que também tá nos hábitos, mas é o balanço de tudo isso, de forma inteligente, que vai funcionar. Então, vamos comigo, a gente vai tentando junto até chegar no bom. É isso, sim, finalizamos o dia 5, e divirta-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí